A CIDADE NO BRASIL 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 Eu imaginava como é que seria Estás à frente de milhares de pessoas Pessoas a gritarem o teu nome A tirarem sutiãs à tua cara Sim O que é que o máximo que eu consegui Chegar a ser um homem de uma idade Que faz um podcast ao vivo Não é mal Não é mal Mas São centenas Esse formato glamuroso Que é o podcast É uma forma Que estás a pedir Que te mandem sutiãs à cara Estás a ver se alguém cai nisso Exatamente Milhares de pessoas não dá Mas um sutiã ao outro Se alguém tiver trazido a mais Ou não precisar A ir para casa Pode enviar aqui Era um bom recorde Antes de entrar Estava a pensar em outra coisa Porque tu tens muito mais experiência De palco do que eu Obviamente Não é? Eu sou um homem em 5 anos de salas Ui Mas ficas-te bastante nervoso Quando fazes o stand-up Sempre tudo borrado Sim Sim E lembrei-me de uma história Lembrei-me mesmo Antes de vir para cá Não tinhas-te preparado Que me contaram Que naquelas escolas De interpretação Nos Estados Unidos Tipo o Actor Studio Do Louis Strasberg Um dos exercícios Há vários exercícios Mas para tu despojares Do teu consciente Não é? Mas para descontrair Antes ou daquelas Que é tipo Tu vês aqueles grupos Meio de malucos A banal Expressão corporal É desse género É isso? Ok E contar-me as histórias Não sei se é verdade Ou se é mito urbano Mas tem alguma graça Que é Um dos professores O que fazia logo Nas primeiras aulas Quando eles estavam Nas aulas em palco Sentava-se numa cadeira E começava-se a masturbar Ok Até A escola Louis CK Até Ok Deve ter andado Se calhar Ele andou aí E pronto Então é isso Não sei se querias começar Dessa maneira Mas é aqui É à frente do público Sim Ele fazia isso À frente dos alunos Ok Agora com o mito Se calhar já era considerado Que possa ser assim A sério O senhor se calhar já estava preso Sim Sim Muito bem Tendo em conta que é o programa 200 E que imaginemos nós Que a maioria das pessoas Que aqui estão Ouvem o podcast Foram os pobres coitados Que foram arrastados Não é? Não deita uma segunda-feira Agora a covid tem que aceitar o que há Deite-me numa segunda-feira E trazer-se para um podcast ao vivo O teu game está muito em baixo Está em baixo E não vai rolar segundo encontro Não vai Claramente Mas nós decidimos que íamos fazer Uma espécie Uma pequena Não muito longa Mas uma pequena retrospectiva Sobre o podcast Acho que quando nós começámos em 2017 Foi mais pelo gosto de fazer as coisas Nunca imaginámos que os podcasts Se tornassem tão Sim Tão ouvidos Relevantes Sim Ao ponto de fazerem espetáculos ao vivo Nós somos o único Mas decidimos então Regressar um bocadinho Ao passado A 2017 Não, antes até A 2015 Que foi o ano em que nós nos conhecemos É verdade Várias vezes Nos perguntaram Até nos podcasts live Que fizemos Durante a pandemia Como é que nós nos conhecemos Mas houve algo Que nós nunca tínhamos revelado Que vamos procurar agora Sim Esta foto Não é? Sim Foi do primeiro podcast Foi Foi Eu estou André Bocelli Parece realmente um podcast Com um invisual E se calhar Tinha mais sucesso Porque preenchi algumas cotas E tínhamos Marcas A patrocinar-nos Não é? Eu estou com um ar De narcotraficante mexicano Sim Que eu não sei Se acabei de sair da prisão Ou se estou entrando na prisão E faço aquele ar de mau Para convencer os outros De que sou realmente mau Parece aquele capanga dos filmes Que resolve os problemas Mas não tem uma linha sequer no filme Não fala Não, não, não Não fala Daí só aquela linha Antes de morrer No fim Tipo Tem uma linha meio cómica Eu estava mais magro E tu estavas mais gordo Parece que sim Parece que sim Estás melhor agora do que eu É as riscas É as riscas Que fazem para ser mais gordo Queres continuar? Depois temos mais fotos Aqui também Não é? E também na foto Do teu segundo livro Também continuas redondinho Sim, sim Estou ali Bastante Amster Com comida nas fechas Já me fazias rir Estás um bocadinho Amster Com palo de maçã Sim Na cantina do técnico Na cantina do técnico Exatamente Mas voltando ainda mais atrás Isto foi na feira do livro Aqui também Com o capanga do Pablo Escobar Isto foi antes de eu ser preso Quando ainda tinha Quando ainda tinha uma vida De luxo em Miami Não é? E aqui sim O primeiro e-mail trocado Entre nós Exatamente E no primeiro e-mail Ao lê-lo Já com esta distância Notam-se algumas coisas Uma delas é que claramente Eu estava a tentar Seduzir o Guilherme E portanto Eu digo-lhe A primeira vez Que vi alguma coisa tua A cena do Charlie Ainda morava no Brasil Eu não sei se já te vos tinha dito Que eu morei no Brasil Bem inglês Exatamente Sim Já lá vãs Já lá vãs Já lá vãs E depois de ir ao teu blog Achei logo que havia ali Qualquer coisa de qualidade Não me surpreendeu Quando uns tempos depois Vi o teu stand-up E gostei bastante Pois isto é eu a falar de mim É mostrar que sou uma pessoa interessante É como se fosse num date Os meus interesses são Então discorro aqui Longamente Sobre Comedianos Escrevo mal o nome do George Carlin Sacrilégio Nem sei como é que tu me respondeste E depois digo Estou sempre a lamentar Que não há Stand-up português de jeito Parece que te estou a vender a moto Porque de facto Te quero convencer a escrever um livro E depois aqui É a parte mais ridícula Acho que a tua maneira de pensar Bem como a forma como a verbalizas Pode ter muito mais do que um formato E foi aí que as tuas pernas tremeram Foi Fui aos anexos Ver se havia dick pic incluída Depois não contente Digo Regressei ao mês do Brasil Caso ele não tivesse percebido Que eu tinha vivido no Brasil E não ter exposto Onde estive depois também De morar em Madrid E Nova Iorque Exatamente E convido para uma cerveja Ao que tu respondes Guilherme Eu respondo no mesmo dia Portanto nem me fiz muito difícil Sou um vendido E agradeci as palavras Com smiles Repara que eu uso smiles Em e-mails profissionais E quem gosta de George Carlin Os outros também Até automaticamente tomou o preço Ponto de exclamação Ponto de exclamação Que eu sou uma pessoa muito expressiva Na escrita Gosto de passar e de veicular A emoção que estou a sentir Eu sei que sou um purista Mas o Scott Fitzgerald Dizia que pôres um ponto de exclamação Naquilo que escreves É mesmo uma coisa De rir-se da sua própria piada É verdade Mas é o que é Era isso ou um tipo Um caralho No fim Estás a ver O apreço caralho Estás a ver Para mostrar a emoção E pronto Já tinha tido a ideia Também de fazer uma compilação E vamos lá então Beber essa cerveja Dois smiles Tive direito a dois smiles Dois smiles Conversamos Com uma Ao terceiro Já sabes O que é que nós reparámos Ao terceiro foi O que é que nós reparámos Reparámos que esta conversa Especialmente o dia em que foi Marcado o encontro Foi no dia 13 de maio 13 de maio O dia da primeira alucinação Dos pastorinhos Quando viram Quando viram Dizem eles Quando comeram os cogumelos Que crescem à volta Da bosta Da bosta das vacas Das cabras E então Isto obviamente Que é prova De que a nossa Relação está abençoada Sim Pela divindade suprema Nós somos os dois pastorinhos O terceiro É um que está sempre presente Também no podcast Que é o André Ventura Exato É verdade Não tinha pensado nisso Agora Dos três Só viveu uma E viveu numa altura De pandemia Os outros foram com a pandemia Foi tudo com a gripe espanhola A Francisca O Francisco e a Jacinta Foram com a espanhola E menos anticorpos Menos anticorpos De Nossa Senhora É engraçado não é Foram escolhidos E no entanto Foram escolhidos Para avistar Mas depois não foram salvos Pela Nossa Senhora Também não falaram tanto Uma ou outra Não espalharam tanto Até que andou a contar Toda a gente Aqueles mais caladinhos Ah é Então eu apareço E vocês não contam A minha história Puma Vamos ainda Falar De como nós Somos péssimos A escolher títulos Sim Está aqui a lista De títulos Muito maus Eu propus um E calei-me Pois é Eu só recebi Foi ele que me enviou isto agora Mas ele só pôs um lá Eu acho estranho Eu só mandei esse O resto é de merda minha A Bofia não manda aqui O que é que tu sugeriste? Não sei Sim E eu pronto Descorri vários Os que já tinha De algumas rubricas Os Corinhas Gonaconei Da vida com sócio Se escolheu Depois começa A merda Pode falar noutra coisa Tu gostaste Na altura Não foi Não foi este que gostaste Foi Foi porque Já tinhas a marca Sim Por falar noutra coisa E o que se poda O Antípodas Mas o que se poda Eu respondi na altura E disse Esse é um bocadinho Rebuscado Barra Kim Barreiros Ao que tu respondeste Estou na face Camilo de Oliveira O Podalhau Castalho Sim LOL 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 Não sei se o LOL Faria parte também Mas Não sei A que horas foi o e-mail Se calhar se foi Uma sexta-feira Às duas da manhã Pode estar aqui Uma explicação E depois Refugo O lixo Que era o que não tinha sido utilizado No teu Falta de Chá No Falta de Chá Eram nomes que tinham ficado À votação E que não foram escolhidos E que eu meti para aqui também Eu gostava especialmente Do quaisqueres E do nada a haver Mal escrito Mas tu não deixaste Não é? Não Sabes que eu sou um purista Não é? O corretor não deixou O corretor autográfico Antes de passarmos para a conversa Como é que é o título da rúbrica? Agora vamos conversar Queria apenas Lembrar Lembrar Talvez algumas pessoas não sabem Que este ano Fomos ouvidos em 39 países Verdade Mais sete do que no ano passado Um deles é a Bosnia e Herzegovina Ainda é a Bosnia e a Herzegovina? Ou é a Bosnia e a Herzegovina? Isso já não sei Caso já não sou E Guiné-Bissau também Já não lembro os outros E é muito interessante porque Além das pessoas que nos ouvem aqui Nós temos vindo a perceber que Há muita gente Muitos portugueses Ou seja Não é um bósnio que está a ouvir o sem-vão Temos um mexicano Temos um mexicano E no outro dia Eu fui reconhecido no bairro alto Por um turco A sério? Eu era turco A fazer Erasmus cá Que eu nem sabia Que a Turquia podia vir para cá A fazer Erasmus E ele reconheceu Mas acho que foi do Gandin Deve tocar as músicas Esse cá estava a estudar informático Ou assim Chegou lá E ele Tudo bem E pensava que ele não queria vender droga Afinal não Vamos então Agora vamos conversar Sobre um ou dois temas da atualidade Tu como especialista Em tudo Em tudo Exatamente O que é que tens a dizer E também como um símbolo da justiça social És um justiceiro Andas nas redes sociais Sim, sim Social justice warrior Exatamente O que é que tens a dizer Sobre a notícia Da detenção do rendeiro Chupa É o que eu tenho a dizer E realmente Parece que o gajo foi um bocado burro Não é Foi um bocado burro Porque já conseguiste fugir E depois és apanhado E és apanhado em pijama Não foi? Que é ainda mais triste E pronto Acho muito bem E um pijama Que tu trouxeste Da companhia aérea de onde voaste Do avião Não é? Tipo Foaste com 12 milhões Mas Ah, vou levar o pijaminha Mas é isso Os forretas ficam ricos Estás a ver São uns forretas Claro Só que estes ficam ricos De cá roubar Não é? Alegadamente Não sei bem como é que isso E o hotel Outra coisa O hotel de 5 estrelas dele O hotel de 5 estrelas Onde ele estava Era 90 euros a noite Também não é assim 90 euros É tipo o Ibis Sim Pois é Mas é na África do Sul também Não é? Sim Não sei como é que estão os preços lá Pois Mas eu estava a pensar Há pouco tempo Voltei a ver o lobo de Wall Street Do Martin Scorsese E aquilo é É bandido Mas é bandido à grande Sim Tipo Gostou 2 milhões de dólares Na despedida de solteiro Em Las Vegas Não é? Este vai para um hotel Em que pagam 90 euros À noite Eu estou a imaginar Deve ser daqueles hotéis Que tem um rupesadinho na almofada Está-te a ver? É o máximo de luxo que tem Sim E em vez de comer a Margot Robbie Comeu uma Sheila qualquer Não é? É sim Não que o senhor é fiel Menos óbvio Também dizem que Gerou-se agora Tipo imensos boatos Mas que ele foi apanhado Pelos cortinados Que identificaram os cortinados Que é uma coisa triste Não é? De ser apanhado Por cortinados Sim E após que ele pensou Vou fechar a janela com os cortinados Para não reconhecerem o sítio E fodeu-se Por causa dos cortinados E... Mas há um Acho que há um sentido de Há um simbolismo Não é? De ele ser apanhado Vamos agora ver O que é que se passa Não é? Sim Eu espero Porque parece que há a possibilidade De ele ser preso lá Não é? Na África de Solificar De a cumprir pena lá E eu adorava que sim Porque deve ser tão mais agradável A prisão para ele lá Que eu gostava mesmo Que ele fosse preso lá Tendo em conta Todo o imaginário De filmes de prisão O que é que tu preferias? Que ele fosse para a solitária? Não Que fosse Sodomizado à bruta? Sim Ou que fosse esfaqueado Com uma arma improvisada? Ora Eu gostava que ele tivesse 23 horas por dia Na solitária Sim Uma hora por dia No ducho Com todos os outros Ok? Quando eles dizem Uma hora por dia Para se exercitar Só que não lhe dizem bem Que exercício é que vai ser Mas vai queimar calorias Ai, ai Depois Passado um ano Pronto Esfaqueado Ok Também assim Também não desejo assim Tanto mal à obra Mas é esfaqueado todos os dias Tipo Ou pequenos cortes Estás a ver? Com corta unhas Não é só Ou então nem é Só simulam que os vão esfaquear Mas ele sente E pensa Ah não Não foi desta Mas um dia Entra a lâmina Também pode ser giro Viver nesse medo Tu se fugisses Já pensaste Para onde é que ias? Para a África do Sul? Olha A partir de agora Sei que não é para ir para a África do Sul Obrigado ao Rendeiro Por nos ter ensinado isso Não sei Não sei para onde é que ia Mas ia assim para um país Ou paradisíaco Ou muito remoto Mas há aqui uma questão Que é Desde o Zuma Ou ele faz parte De um certo lugar comum Mas que é verdadeiro Dos fugitivos Que já estão cansados De fugir Ele não estava assim Há tanto tempo Mas querem ser apanhados E portanto os erros Quase auto-sabotagem Exatamente São auto-sabotagem Aliás Há aquele Também aquele boato Que Boato não Está mesmo lá uma crítica No TripAdvisor De um João Com uma bandeirinha de Portugal Agora a questão é O Rendeiro tem conta No TripAdvisor? E assim é Como é que tu estás fugido Não é? Mas diz Realmente este hotel Para fugitivos é incrível E eu tenho que deixar Aqui umas estrelas No TripAdvisor E ele deu Tinha dado Boa apontação Não é? Acho que eu Tinha Mas eu acho Independentemente De Se for real É incrível Mas se não for eu Há outra questão Que é Quem é que é o fugitivo Que dá uma entrevista Ou é Que quer ser apanhado Ou é um ego tremendo Acho que é o ego Sim Como aquela vez Que o gajo O El Chapo Deu a entrevista Ao Sean Penn E foi apanhado Depois a seguir Também por isso Mas depois pronto Depois escavou um túnel E libertou-se Mas depois foi apanhado Outra vez Depois foi apanhado Outra vez E portanto não sei Pode ser isso Pode ser esse cansaço Parece que o advogado Fez merda Porque achava que na África do Sul Não o podiam ir buscar Ou não o podiam ir ter Sim Ou ouvi dizer isso Será que o advogado Fez merda Ou será que o advogado Também o induziu em erro Vai para a África do Sul Vai Se calhar o advogado É o herói Que todos precisavam O advogado dele Não é aquele judício Que faz comentário Na SIC Notícias Não sei Não faço ideia Mas onde é que fugirias? Eu acho que fugiria Nunca fugiria para uma cidade Fugiria para um sítio remoto Tipo na América do Sul Para o interior das Pampas Na Argentina Ou para a Amazónia E durante os primeiros Dois, três anos Não ia a centros urbanos E não dava entrevistas Não aparecia em lado nenhum Tipo Sítios onde não houvesse Rede de telemóvel Imagina Para uma tribo africana E fazeres blackface E estás lá camuflado Estás a ver? Dias ser giro Sente que provavelmente Todos não têm a noção De que blackface É uma heresia Hoje em dia Não é? Se calhar Vem até que Sim, lá se calhar Lá vão na boa Não é? Sim Lá vão na boa Ele quer ser um de nós Cá era preso E as vezes a indignação Não era pelos milhões Que ele roubou Era por estar a fazer blackface Que era giro Olha, ainda em relação À atualidade Todos os anos Nós já falámos disso Noutros anos Todos os anos A Porta Editora Faz uma eleição Das palavras do ano O ano passado Tu foste a um debate Sobre isto, não foi? Foi uma conversa Azita qualquer Já nem me lembro bem Mas sim Mas não tinhas direito de voto? Não, não, não Pronto, as palavras este ano Só contavam os nomeados também São um bocado Nem sei quem é que vota Acho que é o público É o público São apagão Bazuca Criptomoeda Mobilidade Moratória Orçamento Resiliência Teletrabalho E vacina Eu achei isto tão chato Que decidi Nós falamos muitas vezes de linguagem Falar antes de uma Uma pequena Amostra Que o Marc Neves O Marc Neves é um linguista Que tem um site muito interessante Chamado CertasPalavras.pt E que tem imensas curiosidades Sobre Não só sobre a língua portuguesa Mas sobre outras Ele fez um pequeno apanhado Sobre os palavrões mais populares Que eu acho mais interessantes Do que moratória Ou mobilidade Pois E daí Acho que vacina Ainda é se calhar a palavra do ano Sim Mas pelo uso só Pelo que representa Sim, sim Acho que já é muita repetição Do ano passado Criptomoeda também esteve aí Mas não acho que tenha tido Um impacto assim tão grande E vacina Vacina Sim, a vacina Ou o orçamento Também é uma palavra Sim Vamos ver o que isso ainda vai dar Vamos ver Se calhar vai ser a palavra Do próximo ano Sim E então O Marc Neves fez um apanhado Das palavras Dos palavrões mais usados Nós usamos alguns no podcast E então Alguns Todos No quarto Em quarto lugar Caralho Surpreendeu-me Eu pensei que estava mais lá em cima Sim E ele disse que é o mais utilizado É a idade É a idade Ele diz que Por falar lá em cima No norte utiliza-se mais o caralho Nós estivemos lá agora Não é? Está mais frio, não é? Também À frente de caralho Vem porra Que eu nem considero um palavrão Aliás Tu fores Eu fui ver Ao dicionário E porra é Um pau comprido E arredondado Confirma-se Cacete Moca Porrete Pénis Esperma E semen Aliás no Brasil Porra é semen E expressão que indica irritação ou desagrado Tu utilizas o caralho ou a porra? Depende Porra Também uso Também uso, sim Depende do contexto Caralho mais agressivo, não é? O porra eu não considero palavrão Não consideras porra? Não Quando tu vês essas definições todas Já Mas acho que cá usas como usas o poça À reporra Chissa 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 Penico Em segundo lugar, merda Ok E no primeiro lugar Com Foda-se Tem que ser o foda-se Exato O foda-se Claramente Acho que é Eu faço uma espécie de uma contração Que é foda-se caralho Sim Sai logo Ok E qual é que é o palavrão que tu dizes mais, sabes? Talvez seja o foda-se Sim Foda-se sozinho Sim Sim, sim Há um palavrão Eu queria Tu muitas vezes serves do meu terapeuta, não é? Há um palavrão que eu digo Mas normalmente só digo no trânsito Ok Não sei porquê E que nem sei bem se é um palavrão Mas que é cona da mãe Ok Mas é tipo É uma constatação, não é? Não estás a dizer Seu cabrão, seu filho da puta É cona da... Estás a constatar É um desabafo É? Sim, mas estás a dizer A mãe tem uma vagina Sim Não é? Não sei de onde é que isto... Alguma vez utilizaste essa cona da mãe? Sim, também uso bastante Cona da mãe Mas não tanto para ofender Imagina no trânsito, não Mas tipo que acontece alguma coisa Eu fiz merda Eu disse Cona da mãe Sim, mas claro Mas claro Mas eu não digo Cona da tua mãe Pois Digo cona da mãe Uma mãe geral Não é dele Nossa senhora, então Cona da nossa senhora Cona da nossa senhora Ok Para onde é que vão as coisas Quando jogavas a bola? A bola ia parar Santa cona da sua subiu Santa cona da sua subiu Exato Ou para o caralho mais velho Para o caralho mais velho Sim Sim Mas uma das coisas que me fascina no Foda-se É Há toda uma amplitude de sentidos Que tu podes utilizar o Foda-se O Foda-se pode ser milhares de coisas Sim E isto não foi preparado Se é bom pode ser mau Pois Mas isto não foi preparado contigo Portanto Há aqui alguns elementos de improviso E eu queria testar Os teus mas também os meus As nossas capacidades de interpretar Sim Enquanto atores E portanto Eu vou-te dar uma situação E tu tens que dizer um Foda-se Em relação a essa situação Ok Pode ser Pode ser Porque Foda-se pode ser Surpresa, desagrado, dor Portanto Deste com o dedo mindinho numa porta Deste com o dedo mindinho numa porta Foda-se Não, não é assim É mais entre dentro, não é? Tipo um bocado à cigano Ah, Foda-se É tipo Quando daste o dedo na porta É mais aquele Foda-se É isso É mais para dentro É mais para dentro É mais para dentro O 0 a 0 O? Está 0 a 0 no jogo Sporting mais Cesar City Ok Então tá bom, Foda-se Para mim que dá bom assim Acaba assim Último minuto No segundo jogo Sim A bola vai ao poste Ou seja O Sporting remata E a bola vai ao poste Ok Nossa, pera Como é que é? Não vibro muito com o futebol Percebes? Então faz Foda-se Isso é uma cena assim Muito desabaixinado Vai Ou e tens aquilo aí Juntas cheio Foda-se como é que é possível Eu junto muito a isso E depois insultas o gajo Que mandou a bola a poste Sim, Paulinho de certeza Foda-se Obviamente Eu sou médico Sou Guilherme Duarte O resultado da sua biópsia Chegou É maligno Foda-se Foda-se Eu não lhe disse, doutor Eu já sabia Apanhaste a tua mulher Na cama com um homem Fodam-se Acho que era mais isso Apanhaste a tua mulher Na cama com uma mulher Foda-se Acho que era mais isso Ótimo Para fechar só Tanto és melhor ator Do que eu imaginava Muitos anos de conservatório Especialmente Na parte do sexo Se fosse porno Se fosse porno Acho que estavas lá Mas há uma questão Muito curiosa Em relação aos palavrões Isto está amplamente estudado É que os palavrões São guardados Não na parte Convencional Da linguagem do cérebro Mas nas partes Mais primitivas De onde vêm os gritos E os urros Então tem um efeito analgésico E quando tu realmente Dás com o pezinho Na porta E dizes Foda-se Isso acontece muitas vezes Quando as pessoas Magam dizer Uma agenda Tem realmente um efeito Quase paliativo Em relação à dor Coisas que eu confesso Que não gosto Em adultos Em crianças Eu compreendo Que é Os eufemismos Fogo Fogas Fonics 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 Então A gente sabe o que é que queres dizer Houve alguém Não sei se está aqui hoje Mas acho que Uma das perguntas Que mandaram dos patronos Que era Quais é que eram os deal breakers Numa relação No meu caso Algumas pessoas sabem Lambeira a faca Não é? Um problema que eu tenho E imagina E dizer Fonics Isso ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Faz isso Exatamente Fonics Está mesmo bom Aí não dava Muito bem Acho que podemos então Partir para o bingo Vamos para o bingo Vamos O bingo Se calhar Nem toda a gente sabe Foi uma cortesia De um patrono Logo no início da pandemia Não foi? Sim Acho que sim Que tem várias casinhas De coisas que nós normalmente repetimos Guilherme cita o humorista Que ninguém conhece Hugo cita o autor Que ninguém conhece Hugo diz que viveu no Brasil Não sei se já vos tinha dito Guilherme diz que é pouco um dia Doutor sabe de louça Mas acho que piada É que não é ninguém dizer É só Doutor sabe de louça Tem o seu lugar Sozinho Toda a gente sabe Não Toda a gente sabe Quem é que diz Doutor sabe de louça E decidimos juntar A estes quadradinhos do bingo Há algumas coisas Que também fazem parte Das repetições E o Guilherme Depois de oito anos no técnico Conseguiu fazer Uma roda Cá está Cá está Está E vamos Sortear temas E cenas Que estão presentes no bingo E outras E pronto E o que calhar Nós temos que Ou contar uma história Ou dizer alguma coisa do género Vamos ajudar Para sair a primeira Vamos lá Acabaste de contar uma Acabei de contar uma Exatamente Mas Eu tenho aqui Algumas De linguagem Deixa eu ver Eu tenho Eu tenho Eu sinto que era o mesmo Quando eu dizia Que era programador Tinha aquele efeito De desumidificador De pipi Eu acho Já que falaste de sexo Que é a expressão Isto é uma curiosidade Não é nenhuma Não vou trazer aqui Nenhum conhecimento Académico Foi os meus pensamentos Aliás Podemos falar de duas coisas Até Um é A expressão Isto agora Mete-se o Natal Sim Já todos ouvimos Começaram agora Para já começa logo De uma forma estranha Porque começa com um pronome Demonstrativo Que é isto Tu costumas dizer Isto é Um palco Isto é Inaceitável Mas isto É Agora Isto agora Há logo ali Qualquer coisa de Hum Este cara está a me enganar Porque está a utilizar Aqui o pronome demonstrativo De uma forma E depois o mete-se Mas tu podes dizer Isto agora está frio A comida Com isto Agora está frio Mas isto agora mete-se Que vem um verbo a seguir Que é o mete-se Que é o mete-se Que é o Natal É que se mete A culpa não é tua Não, não, não A culpa não é tua Não é de ninguém É o Natal O Natal vem de lá E mete-se E E eu Acho muita piada Destas frases Em que Fazem tão parte Do nosso imaginário E nós repetimos tantas vezes Que nós nem Nem as analisamos Nem vamos ver Qual é que é A sua origem Como é que elas estão construídas Mas mais do que tudo Isto é um esfregar de mãos Porque é o Natal Porque é o Natal que se mete Não és tu Que não estás para ir trabalhar Sim, é sempre para desculpar qualquer coisa E normalmente o Natal mete-se em Outubro Mais ou menos Que se começa a meter já E a questão é O Natal mete-se Mas mete-se logo Tipo em Novembro Mete-se a fazer o quê? Mete-se a cabecinha em Outubro Não é? E depois a partir de Novembro Já está a todo Que é como aquela frase também Que eu gosto que é Ô amigo Mas eu estou a trabalhar Sim, sim Já me aconteceu Aliás há pouco tempo Ia com o carrinho do bebê E estava uma caminhoneta A descarrar coisas em cima da passadeira E eu disse Olha, desculpe lá É que está aqui É chato Ô amigo Eu estou a trabalhar Sim Como se tu estiveres a trabalhar Fosse uma licença Para tu fazeres o que quiseres É imunidade É como os quatro piscas Ficas imune A todas as regras de trânsito Como tu sabe Se quiseres atropelar alguém Mas metees os quatro piscas antes É na boa Não te acontece nada E a outra frase É Estomavir Sim Que tem outra versão Que é Vou-me-vir O vou-me-vir é Sou educado Vou avisar e tal Mas qual é que E se ela disser Estomavir-me Também estraga Estomavir-me Cofonics Cofonics, exato Por um lado O vou-me-vir Pode ser Se for um homem a dizer Pode ser educado Tipo, olha Atenção Pode acontecer Pode acontecer Mas depende de onde é que estás a apontar Também Sim, sim O estomavir Ou é algo de ego Tipo, isto é tão importante Que eu vou anunciar ao mundo Que estou a ter um orgasmo Ok Ou então O que é que tu dizes? Eu acho que para a outra pessoa Não gostas de saber Da outra pessoa Existe, está a outra pessoa a saber Que estás a fazer um bom trabalho Sim A partir de tu estás a perceber Se estás a fazer coisa bem feita Estás a perceber que aquilo está a acontecer No homem é mais Pode ser mais instantâneo O homem consegue estar com um póker face E vive-se Fácil Vou tentar isso da próxima vez Fácil Ou seja, tu dizer que estás a ter prazer Faz parte também do imaginário do prazer Pois é isso Por isso é que eu acho que o dizer É importante É giro Acho que verbalizar é giro Há uma canção do Caetano Veloso Que é só Estou-me a vir Estou-me a vir Porque não te vejo tão bem Ok E que é baseada realmente no facto De ele Alguém lhe disse que em Portugal Porque no Brasil é É gozar, não é? Sim E então ele soube isso Então fez uma cançãozinha É difícil de encontrar Mas está no YouTube Se quiserem utilizar como banda sonora Quando estiverem a vir Sempre é agradável O Caetano Veloso Então é Estou-me a vir Estou-me a vir Porque não te vejo tão bem Ok É bonito, não é? É, mas a resposta é tipo Olha, não me venho tão bem Porque também não estás a fazer a cena bem, não é? Ou porque estás a vir cedo demais Portanto E acho que por curiosidades de linguagem Vamos a mais uma? Olha, o que conta uma curiosidade sobre linguagem Pode outra vez Força Guilherme É pá, eu não tenho Não tinha posto de nada Para parar Histórias de sexo Uma história de sexo Daquela vez que tentaram violar-te Talvez Pois pá Isso não é uma história de sexo Felizmente É uma história de pré-sexo Se calhar para outra pessoa Foi ele Ele foi para casa E depois masturbou-se a pensar em ti Pá, não sei Mas já contei essa história Marido O pessoal já deve saber Mais 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 Hum Um dia estes que vais-me obrigar a contar eu Uma história de sexo Conta tu Que eu vou pensar na minha Não Conta tu Que eu vou pensar na minha Não tenho nada preparado Não tens nada? Não Hum Eu estou a pensar Por quem é que isto vai ser ouvido Se posso contar Ok, se podes contar Então vou contar Conta-me uma história breve Ah, eu tenho uma sim Tenho uma Que foi o meu primeiro contacto sexual Que foi aos 16 anos Não fui à catequese Portanto comecei tarde E que foi com uma namorada Que eu tinha na altura E que também tinha 16 anos E estávamos a... Já não sei onde é que foi Se é a minha casa Se é a casa dela Aos beijos Começa a rolar umas mãos Marotas E a indivídua em causa Bate-me a punheta Não é mesmo assim? E eu ejaculo Por cortesia E depois de eu ejacular E ela sabia bater ou não? Não Aquela punheta seca De adolescente Virgem assim Nem um cuspezinho na mão? Nada Não Achas que foi a primeira punheta Que ela bateu? Sim, sim E eu depois de me vir Lá está Ela pergunta-me Eras virgem? E eu Como assim? Punheta não claramente Sim, óbvio E então ela achava Que um homem Deixava de ser virgem Quando ejacula pela primeira vez Terminámos o namoro Obviamente E pronto Foi isso O meu primeiro contacto sexual Foi assim E depois quanto tempo É que tiveste que esperar Para ter sexo mesmo Não te fiz com ela? Não fiz com ela Tive depois Não sei Tive sido uns meses Já tinha 17 Acho que eu Depois quando fiz Muito bem Mas tu ias contar alguma? Não, agora já está Não me vou humilhar Mais uma voltinha Ou vamos à frente? Acho que podemos dar mais uma voltinha Como é que é este? Acabei de contar Na verdade Tem uma que tenho feito Recentemente Tenho muitas piadas Para o filho E tenho que limpar O meu material Ou seja Que é um carro Um carro de um padre Com o sinal do bebê a bordo É um carro emprestado Ou é Uber Eats? Essa é a bujarda do dia É É Esta é que eu tenho Avancemos? Ou mais uma voltinha? Eu não sei Mais uma voltinha? É? Ou então viciemos E eu falo do Doutor Sábio de Louisa? Pronto, pode ser Pode ser Queres falar dele, não é? Eu acho Eu acho tanta graça Aos livros dele Se não dá-te morticaria Não, não é isso É que Alguns Vocês já devem saber Mas O Doutor Sábio de Louisa Tem dois livros Que é uma coisa Que me é cara Não é livros E um deles Chama-se Monte Negro É sobre esse Que eu gostava mais de falar Porque A premissa é genial Aliás Há um site Que eu descobri Na internet Criado exatamente Para promover O livro do Monte Negro Que é o protagonista Feito em 2008 Eu desconfio por ele E eu vou ler apenas Algumas frases Desse site Você nunca pensou Que ciclismo Esperança E literatura Se pudesse encontrar Num ponto comum Você nunca pensou Que desporto e romance Se interligassem Num único e mesmo mundo fantástico Você pensou Que o mundo Já não tinha espaço Para histórias bonitas Para sonhos E o milagre Da sua concretização Isto é a promoção Bonito Fiquei com vontade De ler Então agora Vou-vos passar A fazer uma Pequena sinopse Eu não estou a gozar Isto é verdade Luís Montenegro É um jovem Que tem apenas 20 anos E acaba de vencer A volta à Espanha E acaba de vencer a volta à Espanha Em bicicleta Ao mesmo tempo É consumidor de drogas Ninfomaníaco E intelectual Domina Fernando Pessoa Sofia de Melbreiner Albert Camus Brecht Shakespeare Dostoyevsky Os alemães E o teatro brasileiro Do século XIX Depois Contrai o vírus Do HIV E volta a ganhar A volta à Espanha E a consumir drogas E a ler E a fazer perguntas como O teu avô Foi o líder Do levantamento Do gueto De Varsóvia Há também a dizer Que no seu segundo livro As expressões Sexuais São Deste calibre Penetrando-a Como que Em intifadas Saindo do corpo Para voltar a entrar Com potência reforçada Ou Empurra Com violência Para baixo Aquele gesto De violência Máscula Quase selvagem Inerente À natureza Dos homens É uma escolinidade Tóxica Sabe foder Um homem Viu filmes Luís Esbufeteava-lhe a cara Numa atitude De punição Não é cá Premiá-la Não Cristina Continuava A insinuar Fraqueza Porque a mulher Obviamente Mais franca Necessidade de punição E toda uma série De conselhos Que apelavam A uma mística De castigo E depois Agarrá-la E castigá-la Como a um cavalo De corrida A ser domado Pronto E é isto Isto é o erotismo Segundo o doutor Sapo de Loissa Olha Para quem Também é tão Nunca estava a esperar Que o quarto pastorinho Tivesse coisas tão sexuais Mas já não está mal Ele já nos habituou A ser Um poço De Para quem tem essa coisa católica Tão vincada Pronto Ao menos tem alguma Tem aí a punição O pecado O século Cheio de pecado Mas ao menos Não é um puritano Não é um coro Seguimos em frente Seguimos Vamos fazer aqui uma coisa Inspirada no Big Brother Que é a curva da vida A ideia do Guilherme Obviamente Cada um de nós Vai falar sobre os acontecimentos Mais relevantes Da sua vida Sendo que o Hugo Me enviou Apenas datas E o acontecimento E depois Fui eu que fiz Decidi se aquilo Era um alto Ou um baixo Ele é que decidiu O que dá Uma nova interpretação A toda a minha vida Deixem-vos dizer Bem Começamos pelo início Começamos pelo início 1976 E A data do meu nascimento Estás a abrir as pastas Sim Queres que vou mostrando Sim Podes mostrar O meu primeiro nude Cá está Nota-se já A cabeça para trás Já uma posição De palco E Acho que nunca tive O meu pênis exposto A tantas pessoas Ao mesmo tempo É assim Acho que pessoas De uma certa Queres fazer a comparação Antes Antes e agora Acho que pessoas De uma certa idade Trintas e cinco Para cima Todas têm uma fotografia Numa banheira destas Todos nus Sim Tu próprio Já me disseste Eu tenho álbuns em casa Que se aquilo fosse apanhado Pela PJ Aquilo é tipo É álbuns que É pila, 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 pila Não vem com o primo Não vem com o irmão Não vem com o pai Não vem com a mãe Aquilo é as deslicias De um pedófilo Que se apanhasse aquilo Era uma coisa que se fazia muito Se calhar o álbum O teu álbum De bebê É o Está para os pedófilos Como A Playboy está para um Muito provavelmente Antigamente Qualquer pessoa tirava a foto Ao bebê Não havia problemas Agora tu não vais ao pé De um bebê que não conhece Está no banho Que não conhece Mas estás lá em casa Não entras na casa das pessoas E se tivesse sobrinhos Eu não vou tirar fotos À pila dos sobrinhos E pôr Não Porque o tio Alfredo É sempre o culpado Depois Isto foi interessante Olhar para estas fotografias Fui ver fotografias do álbum Fui ver coisas de disco Rígido Já não vi há imenso tempo E há duas Duas coisas que eu notei Mas uma delas Que é a mais A mais vincada É que ao longo da minha vida Eu tive Escolhas capilares Nomeadamente no que toca ao penteado Bastante duvidosas Começamos logo aqui Em 1980 O clássico Cabelo à tigela Que era um clássico Mas não deixa de ser Lamentável O mais grave É que assim Isto aqui não é o mais grave Porque não fui eu Que decidi fazer este corte de cabelo Agora Este corte de cabelo Já aos 20 anos Este sim é grave Como diz o Guilherme Isto foi o meu apogeu Beto Beto fulon Isto é um Beto Mesmo mais Beto O meu apogeu Da Betaria Tanto que Eu aqui no gráfico Pus isto como mais grave Do que a morte da tua mãe É verdade É verdade Tens razão Guilherme Tens razão Uma pessoa E a tua amiga Tem pronto Um problema na face Não é Tem o Emoji E Também grave E já Ainda na secção Pelosidades É 2010 Mas já não Pelosidades na cabeça É esta foto Ramon Sim É o Ramon Sim Isto é no Rio de Janeiro Eu queria vos dizer uma coisa Eu quando fui morar No Rio de Janeiro Eu não mudei apenas de continente Eu mudei também para 1970 Onde trabalhei na indústria porno Como podem ver pelo meu bigode Não sei o que nem que tinha a cabeça Sinceramente Também é verdade A maconha lá é muita forte Portanto Acho que é válido Acho que é válido É para representar a Tuga Ou não é para representar a Tuga Também é verdade Mais acontecimentos A Amélia Talvez Já foi Foi em 2011 Mas tens aí Cá está 2012 Amélia Bebé Não sei se conseguem ver Está um bocado escuro Mas pronto Está Pois isto aqui Tivemos que aumentar o contraste Para se ler o texto E aqui Amélia Com o morcego E que foi um dos momentos Altos Nós só podemos Estas fotos Para ouvir O E Podemos saltar aí Talvez No 2020 O que? O que aconteceu? Uma coisa boa e uma coisa má 2021 2021 Foi a morte do pai O nascimento do filho Eu não sabia qual era o bom Qual era o mau Então Não sei bem O Podes pôr aí Estas duas fotos Vou mostrar Também não se vê nada Está tudo escuro Pois está Guilherme Oito anos no técnico Para isto Não fui eu Fui eu pá Não mas olha Consegues ver alguma coisa? É que se vê tão bem aí E Então mas vê lá Se consegues meter a outra Aqui isto é uma foto Liga e volta a ligar Liga e volta a ligar Vê-se melhor assim Não vê? Lá para o fundo Se calhar não Mas olha E Podes meter a outra Só Estas duas fotos Tem 45 anos de diferença E são Não foram Esta foto não foi feita De propósito Eu depois percebi Que elas tinham Algumas presenças Não só porque eu tenho Presenças com o meu pai E Eu só trouxe este momento Aqui Porque Não é assim tão incomum Perdermos um pai Na altura em que estamos A ter um filho Isso aconteceu com o teu pai Não foi? Falámos disso? Sim O teu pai Perdeu o pai dele E depois tu nasceres Três dias antes de eu nascer Ou seja Se tivermos em conta Às vezes que isso acontece Não é assim tão incomum Nós temos sempre a ideia De que é uma coisa Muito incomum E de facto é marcante Mas Uma das Eu trouxe este tema aqui Porque As pessoas idealizam E romantizam muito A questão da paternidade E da maternidade E claro Tem coisas incríveis Tem outras mais exigentes Mas o que eu acho Que aconteceu Esta confluência Destes dois eventos Pelo menos no meu caso Foi Um É perceber Irredutabilidade Do ciclo da vida Ou seja Pelo menos para mim Que há coisas que se repetem E que nós estamos cá Claramente de passagem E quando tens um filho A ideia da tua própria mortalidade Torna-se muito mais evidente Há pessoas que dizem muito Ah eu gostava de ter um filho Para ser eterno Isso para mim não faz sentido nenhum Porque não vou cá estar Para mim marca-me É a ideia de que tu és finito Ou seja A partir do momento Em que ele nasceu O medo da morte É muito mais presente Não pela minha morte Mas pelo facto De ele ficar sem pai De ele ficar sem E não poderes acompanhar A ideia de que a festa Continua-se em ti De perder-se Mas há outra coisa interessante Que é Nós quando somos crianças Não nos damos conta De que os nossos pais Também estão a crescer Somos tão Nós é que estamos a crescer E somos tão Tão egocêntricos As crianças são muito egocêntricas Mas a verdade é que os teus pais Durante os primeiros 10 anos 15 anos Estão sempre a mudar Se tu fores pai Aos 30 Aos 45 O teu filho tem 15 anos E tu não és a mesma pessoa Que eras aos 45 Eu acho que quando tu és pai Eu hoje em dia Entendo muito melhor Quem era o meu pai Ou seja Que com a minha idade Era pai de 4 miúdos 4 rapazes Eu acho que dá essa empatia Quando eu digo empatia É aquela coisa que as mães Quando vocês forem pais vão ver Exatamente Exatamente Especialmente há uma questão Que é que o meu pai Estava sempre a dizer Que era Ia apagar as luzes todas E dizia Vocês devem pensar Que o dinheiro cresce nas árvores Meu pai E faz muito isso A televisão é para as moscas Sim E eu acho que vou fazer isso Com o meu filho Nem que seja só para fulher Não é só para chatear Sim, sim E há uma série de De coisas Que eu repito com o meu filho Do lado bom Do lado do humor do meu pai De pequenas piadas De brincadeiras que ele fazia E que ressuscitaram Vieram à superfície De algum lugar profundo Do meu inconsciente Porque eu não as utilizei Durante anos E que vêm Sem que eu pense nelas Elas não surgem como Uma homenagem ao meu pai É o meu pai dizia isto Eu vou dizer isto E que surgem agora Na relação com o meu filho E isso é muito interessante Perceber esse lado Cíclico Do que é que passa Também há coisas Que eu não quero que passem Não é? Certos traumas intergeracionais E acho que a paternidade É uma das coisas que dá isso Essa noção De que tudo é cíclico Pronto Está bem Eu vou ter cães Vais ter cães, não é? Eu vou ter cães Sim, mas diz-nos uma coisa Tu vais sofrer tanto Quando as a iam morrer Ah, pois vou Vais sofrer o bué Isso é eu Isso é eu Mas faz parte Queres falar do que é que tu sofreste Quando morreu o teu outro Ah, vais falar aí, não é? Temos aqui, sim Esta minha curva da vida Também tenho fotos em bebê Se é para ser fofinho Oh É, uma criança Vietnamita Acho que não passou vó Há uma coisa que me intriga É que normalmente Os bebês têm a cabeça Melhor que o corpo Mas no teu caso É o contrário Eu tinha o corpo tão grande Eu nasci com 4 quilos Ali mesmo Pesadão Coitadinha da minha mãe É um bebê filipino Vietnamita, não é? É, é, é Aqui foi quando Os meus pais queriam ter uma menina E então, pronto É o que é? Agora não havia mal Agora... Não Os meus pais já eram muito Muito à frente Muito à frente Do seu tempo Depois em 1990 Ingrassei na escola No Monum da Buraca Vamos ver aqui o gangue Esta é a minha foto Em que curiosamente Estão todos de boné Menos o negro Sim Não, não, mais Esta foto Rebenta todos os cliches Possíveis e imaginários Que é Os brancos estão todos de dread Com boné Sim O negro Está de gravata e óculos Sim É o intelectual do grupo É É isto Este aqui da frente Que é o Pedro Está com Claramente os pais tinham medo Que ele fosse raptado por epiléticos E então vestiram-no De cores florescentes E para não ser atropelado também Ninguém atropela na estrada A questão é O que é que ele tinha Dentro dessa pochete De cor de rosa Já vendia chamão Provavelmente Já vendia Já vendia na altura Tu já eras um bocado de rapper Já estás aí com a mãozinha Estás a ver? Pois, não sei o que é aquilo Não sei o que é aquilo Mas não está a funcionar muito Mas esta foto Juro-te É das fotos que nós mostrarmos Que tem mais Mais rica Porque há tanto para onde explorar Que é Há apropriação cultural De ambos os grupos Sim Vocês apropriaram-se Buraca que é Querem ser Querem ser Negros do rap Não é? E ele é o contrário Não é? Porque todos os colegas deles São negros do rap Ele quer ser um intelectual De óculos e gravata Sim E um colete Colete Ele é um colete É, acho que sim O que é que é feito deles? Sabes o que é que é feito deles? Este aqui Na ponta Dali Começando por ali É a polícia É o Fábio Ainda falo com ele de vez em quando O Pedro também de vez em quando Ele acho que é técnico de som E de coisas assim O Lionel Que é o intelectual É pasteleiro Mas já não vejo há boé de anos Mas vi uma vez já em adulto Depois o Paulo vive na Holanda E o JP Que não é um dos meus melhores amigos E não vejo recorrentemente Depois lá atrás Está o João Manuel Que era meio virado E que provavelmente Tem treinado alguns Não sei mais nada dele E foi de propósito Mais Depois Em 1992 Fui E encasguei-me com um presunto E ia morrendo Não há fotos Infelizmente Não há fotos Não há fotos A minha mãe não conseguiu Tirar fotos a tempo Mas foi um momento Que marcou E aliás Nessa altura Também tenho aqui uns vídeos A bocado Reparem o ar de pedófilo Do meu pai A empurrar o filho Isto hoje em dia Aparecia à PJ Logo Ali Com a mão no bolso E felicíssimo De estar ali Não é? Mas tu não Foi o apogeu da tua felicidade Eu estava incrível Incrível esta velocidade E depois Encontrei também A minha mãe Também vestida de pedófilo A dar-me dicas no parque Olha para isto Nem dá para ver bem aqui Com certeza? Mas eu tenho sugos Se quiseres Podes vir para o mercado Parece um vilão Do Duarte e Companhia Exato Ó Olha ali O que é que ela estava a dizer? Estava a dizer Tu vais-te muito rápido Com a bicicleta ali Naquela curva Era sempre assim Todos os vídeos da minha mãe É dizer Olha a estrada Olha o carro É prevenção rodoviária Tu vai É E mais ou menos Nessa altura Também tenho já Agora vou mostrar O meu sentido rítmico Podem ver Assim um cepo Não dá Não dá para Ah Festa natal do Marquito Quem é o Marquito? Foi um pai que filmou E depois deram a cassete Para ver Ah o Marquito Era um colega qualquer E o pai se amava-lhe Marquito Deia ser A minha vontade também De estar ali E repara Olha o meu tamanho A comparar com os outros Consegui a desmarcar Já tinhas chumbado Já Já No infantário Depois O que é que há aqui mais? Olha 97 Não O primeiro contacto sexual Que eu já contei Mas não contaste a história do presunto? Ah A história do presunto Foi Eu estava a comer presunto Só que como podem ver Era um pequenino animal E comia presunto Assim às mãos cheias E aquilo O que é que acontece O presunto? É muito perigoso O presunto Uma pessoa mastiga um bocado Vai para dentro Mas fica preso Com um fio de gordura A outra parte Aqui em cima Então aquilo entalou aqui E eu Comecei a grunhar Que nem um javali Na cozinha A tentar puxar o presunto Só que como é gorduroso As mãos escorregavam Eu não conseguia E a minha mãe começou Ai meu filho A minha mãe diz que teve Presença de espírito E discernimento Para me fazer a manobra Da Eimlich Mentira Eu só mando a minha mãe Aos gritos Já dá-me pancadões Nas costas E eu estava a pôr os dedos Na boca A tentar atirar E a minha mãe vai pôr os dedos Dela também E empurra a minha mão Até ao estômago E sai tudo E sobrevivi Ao presunto gate E foi aí que acho que comecei a ter ataques de pânico Que é um outro que também está aqui Acho que veio daí Esse contacto com a mortalidade E deu a perceber Eu tinha 12 anos nessa altura E lembro-me depois de ter um ataque de pânico Muito pouco tempo depois na escola E começar a ter medo da morte E deve ter sido porque vi E a morte E aqui já as Guilherme Engasgado em presunto Era ridículo, não é? Ser um epitáfio assim Não tinha graça de tu agora morreres Não estou a dizer agora Mas de engasgado em presunto? Tinha Acho que sim Com um comediante Aos 90 anos Que um gajo já se engasga com boda merda Já há uma deglutição Aos 90 acamado Imagina, quer eutanásia Como é que quer? Presunto Deem-me presunto Depois temos aqui um grande baixo Na minha vida Que é o Entrada no Técnico Não, desculpa Mas diz Não, é que tiveste um momento Tu não se me dás conta Tiveste um momento Profundamente Profundo e literário Porque um Que é considerado Um dos melhores filmes de sempre Há quem não acha Mas que é o Citizen Kane Nunca vi Tem a ver exatamente Com o que tu disseste Que ele tem uma lembrança Quando está a morrer Tem uma lembrança De uma coisa Que lhe aconteceu na infância Que não foi Me apresunto Sim, sim, sim Ele diz a palavra Rosebuddy Durante todo o filme Tu não sabes O que é que é o Rosebuddy No filme percebes Portanto, tu Tens uma alma Tens um espírito Muito profundo Muito literário Muito, muito Eu sou Profundo Ai, Jesus 2002 Entrada no Instituto Superior Técnico Não é verdade 2005 Ataques de Pânico Também Não sei se esteve relacionado 2006 É aqui o maior baixo Da minha vida Foi quando eu comecei A namorar com a minha atual namorada Não estava preparado Para que durasse tanto tempo Depois em 2010 Foi também um ano Que uma coisa boa e má Foi morrer o meu cão Mas terminei o técnico Portanto, também ficou Mais ou menos Equilibrado Como é que tu soubeste Que era um ataque de pânico? E descrevo lá O que é que aconteceu Quando era muito miúdo Quando começou Aos 12 anos Foi Foi Eu lembro-me de acordar A meio da noite Assim com uma angústia Não sabia o que é que era Fui acordar os meus pais E depois acho que isso me deu Uma outra vez na escola Tipo de ir ao gabinete Tipo lá de médico Ou de enfermagem E dizer que não estava a sentir bem Mas não sabia explicar bem O quê E depois eu cheguei a vir A um pedopsiquiatra Fiz umas 4 ou 5 sessões E deve ter sido aí Que disseram aos meus pais Olha este Este é para mandar fora Se tem lá outra em casa Invistam nesse Mas é porque normalmente Os ataques de pânico Têm a ver com Ansiedade Com medos Sim Mas tu tinhas uma vida Ok Vivias no buraco Sim Mas Mas Os teus pais parecem-me Perfeitamente Não acho que era esse contacto com a morte Essa noção da morte Desde muito cedo Que me fazia ter isso Depois mais tarde Quando eu voltei a ter Foi Quando é que foi a primeira vez? Ah foi quando fumei ganza Uma das vezes Não foi a primeira Mas Tínhamos ido comprar ganza Ao bairro 6 de Maio Obviamente sítio com qualidade Toda a gente sabe E fomos fumar a ganza E aquilo não bateu E nós Não bate Caralho Espera aí Mais 3 ou 4 Aquilo não bateu E eu pensei Oh E fomos enganados Venderam descalto de norro Uma cena assim E depois fui para casa E decidi Bom Antes de mandar isto fora Vamos fazer aqui um teste Um último teste E fiz um canhão Zorro Minha Nossa Senhora Daqueles que me gaste Tem que estar lá sempre com o esqueiro Porque aquilo apaga E fumei aquilo Pus-me a jogar computador E de repente comecei a ficar A sentir-me muito acelerado Do coração E fui medir as pulsações Eu já estava com 170 Mesmo E vou tentar beber água Toda a tremer Meus pais a dormir E eu vou ter que acordar os meus pais Agarrei na ganza Toda dentro de uma caixa Com as mortalhas E com o esqueiro Mandei aquilo fora Pela janela O que mais queres esta merda? Depois sentei-me a ver Televendas Na RTP2 Assim Compraste uns toros de facas? Sim Aquela O spray para o cabelo Que fazia crescer o cabelo E depois aquilo passou-me E eu no dia a seguir Fui procurar pela caixa E fumei outra vez a ganza Não E depois voltou-me a dar Sem fumar a ganza Que tive esse ataque de pânico Senti o coração Era acelerado E fui ao hospital Chamei os meus pais E fui ao hospital E fiz os exames todos O que havia a fazer Não havia nada ali Que justificasse aquilo E então Que seriam ataques de pânico E de vez em quando tem Já acontece Consigo controlar mais ou menos Mas já estive em cima de palco A atuar por exemplo Uma vez no Porto Mas no meio do espetáculo? Sim Sim Logo quase no início do espetáculo Comecei a sentir Comecei Como é que eu vou fazer agora o texto Eu senti-me a dizer o texto Em alto ao piloto Mas percebi que os timings Estavam todos fora E a minha cabeça É como é que eu saio E faço com que isto pareça uma piada E vou tipo 5 minutos lá fora E volto Mas aguentei E consegui Que capaz Ficou o espetáculo Mas foi fechado Mas achas que tem sempre a ver com a morte? Sim Deve ter a ver com a morte Acho que vem daí Porque o meu medo é mesmo Morrer de atacardia Que me dá uma merda assim Tenho mesmo medo disso Até às vezes eu dizia aquilo Lembro do meu primeiro espetáculo Dizer isso Que era Tinha medo de morrer de atacardia Aqui em palco E ninguém me vem acudir Porque vão pensar que faz parte Então tipo Lá está ele E quando me fossem acudir Já era tarde demais E isto aconteceu Depois Uns anos Um comediante inglês Ou irlandês O gajo dizia isto também Ele disse isso E nesse espetáculo morreu E as pessoas aplaudiram E passado um bocado Foram Já era tarde demais Já não sei se foi estar a cargaria Com a AVC E portanto olha Mas olha Eu acho que é possível Tu talvez não te lembres Mas que o teu pai Ou a tua mãe Tenham responsabilidade nisso Porque eu sei de uma história De um puto de 6 anos Que foi perguntar ao pai Isto é verdade É um gajo que eu conheço O pai Eu vou morrer E o pai estava distraído E em vez de Tipo sentar-se com ele E tentar arranjar Uma explicação Disse Sim sim Vais morrer Fast forward Esse miúdo Tem enterapia ainda Ok Acho que não conseguiu dormir Durante não sei quantos dias Teve mesmo que ir para um psicólogo E se calhar Tu não te lembras disso Mas possivelmente Se calhar Ah não Hipocondria vem da minha mãe Nem tenho dúvida Sim 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 Porque eu Imagina Eu tive 50 tias E tios que morreram de tudo Não sorvas o esparguete a 5 Não sei das quantas Foi-lhe para o pulmão e morreu Não te deites na relva Todo suado Frio Com não sei quantas Morreu de ataque cardíaco Assim Mas isto são mil merdas E olhando para trás Obviamente que isso teve Claramente vais ter também Uma morte singular Sim 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 Ah pá morrer como tipo Cortar as unhas Cortar as unhas Sim Não cortes as unhas A seguir ao banho Que dá congestão A tia Amélia morreu assim Todas Eu tive 50 tias Que morreram Aquela cena das mortes estúpidas Dava para fazer só na minha família Fictícia da minha mãe Depois em 2000 Isto para terminar O que é que aconteceu mais Foi despedir-me E começar a fazer isto A tempo inteiro E foi também Adotar a Zaya Também tenho fotos de a Zaya Fofinha No canilo Depois aqui Quando troquei de sexo Porque eu queria um cão Não queria uma cadela E aqui já Toda feliz e contenta E levadinha E é isto Onde é que vamos agora? Agora vamos para as perguntas Estranhas da internet É isso Então vamos para aí Vamos para aí E chegamos ao fim A versão gratuita Acabou de expirar Meus amigos Isto não é como Ao inrar Que dura para sempre O resto do espetáculo Encontra-se no episódio especial De Patronos Esperamos que compreendam O resto do espetáculo Vem como partes Dos espetáculos no Porto Que também gravámos E que colocámos lá No episódio especial Para Patronos Que podem ouvir Se quiserem Fazer-se Patronos É quase Natal É uma boa altura Para subscrever O modelo anual Com 15% de desconto E vejam isso Vão a Patreon.com Barra Sem barbas na língua Podem ouvir Este episódio especial E 108 Outros Que já lá estão Portanto Conseguem ter acesso A tudo o que está Para trás E podem matar as saudades Nesta quadra natalícia E de ano novo Nós voltamos em 2022 Se tudo correu bem No início Até lá Boas festas Meu nome e do Hugo Muito obrigado por tudo E por assistirem ao podcast E até breve Obrigadinho Um beijinho Façam-se Patronos Vá